Música Tinha o amor a quem ela, seu coração entregara, junto ao altar de que parla, singela o dela, paixão e jurara. Música Mas certo dia, veio a saber-se na aldeia, que o seu pastor lhe mentia, que esse amor se lhe estendia, como a luz de uma cadeia. Música E não voltou à aventura, à dessura, à ternura, do amor do pastor. Hoje por cruz a Maria, que anda a cruz por seu fadário, agasta na moraria, a cruz da agonia, a cruz do calvário. Música Ainda canta, uma canção quase morta, mas um estretor na garganta, ouço já quando ela canta, ao passar à sua porta. Música Não tarda o dia, em que ela se já vencida, terminará a agonia, de agastar da moraria, toda a cruz da sua vida. Música Não tarda o dia, em que ela enfim já vencida, terminará a agonia. Música